Construção permanente, ininterrupta, nas 24 horas do dia, sempre avançando, cada vez melhor, cada vez mais rápido. Transformação que hoje atinge um novo patamar. O Grupo RBS Santa Catarina tem orgulho em apresentar sua nova sede. Boa noite. Boa noite. Nova estrutura física, nova realidade. Alguns chamam de mudança, a gente prefere chamar de evolução. Porque essa trajetória não começa do zero. O Grupo RBS tem 32 anos de história em Santa Catarina. São mais de três décadas de atuação decidida, de contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado. Investindo mais, trabalhando mais, evoluindo sempre, com alma e coração catarinense. Um grupo de comunicação que faz questão de mostrar ao Brasil e ao mundo o potencial da nossa gente, da nossa terra. Pois o resultado de nosso trabalho é uma forma de reconhecimento ao carinho com que Santa Catarina recebe a nossa mensagem. A comunidade de Santa Catarina, o público de Santa Catarina, merece que um investimento como esse seja feito para que nós possamos, a partir desta casa aqui, continuar produzindo conteúdo de qualidade para toda a população desse Estado maravilhoso que há mais de 30 anos nós convivemos. Mas, afinal, o que faz a diferença no Grupo RBS? É o investimento em tecnologia? É a arquitetura contemporânea? São os resultados alcançados? A diferença está no profissional do Grupo RBS e na excelência do seu trabalho. Está no cuidado em tudo o que a gente faz. Seja nos grandes projetos, seja na atenção aos menores detalhes. Esse é o nosso jeito. Valorizar nossas equipes e evoluir com foco no talento, abrindo espaço para o pensamento de cada profissional. A gente vê as pessoas felizes, as pessoas chegando encantadas até, e eu vejo no brilho dos olhos das pessoas os sonhos que estão se abrindo, sonhos que nos permitem voar mais alto, sonhos que nos permitem fazer aflorar a excelência que a gente se exige tanto, e que a gente tem certeza que pode entregar para as nossas audiências, especialmente. Por isso, a arquitetura do novo prédio do Grupo RBS significa muito mais que um excelente ambiente de trabalho. Quem é apaixonado por comunicação sabe. A beleza é fundamental e a estética é sempre bem-vinda. Mas veja agora como essa arquitetura bem concebida reflete a filosofia do nosso grupo. Livre movimentação, livre circulação, da informação, da inteligência, num ambiente aberto, onde tudo se integra e todos interagem. E além disso, a gente consegue abrir mais as portas, receber mais as pessoas, estar interagindo mais com o público, com todos os públicos com os quais a gente interage. Então isso certamente vai nos levar a estar mais presente na vida dos catarinenses e prestando um serviço de melhor qualidade. Sempre em construção, sempre em busca da excelência. Produzindo conteúdos em todos os formatos e plataformas. sejam impressos em papel, realizados em vídeo ou expandidos nas nuvens virtuais. O resultado é comunicação de qualidade, com ética, respeito e credibilidade. Grupo RBS em Santa Catarina. Porque a mudança segue em frente. Sempre.